E aí, tá sofrendo com canelite? Quer saber como resolver? No final desse resumo, você vai saber. Solta a vinheta, editor. E aí, Thiagão? Bom dia. Bom dia, beleza. Bom dia, beleza. Para o donário que estiverem nos escutando, né? Ou vendo. É, agora escuta, vê, tá tudo certo. Como é que estão as coisas aí? Furou aqui o... furou presencial hoje, hein? Furou aí. Estou aqui dando assistência para a esposa que está precisando. Tá bom. Vamos para o conteúdo. Galera, antes de mais nada, dá o like, se inscreve e enche aí de conteúdo de corrida para você correr melhor, ficar sabendo das notícias, melhorar a sua técnica, tudo de bom que a gente tem aqui. Vamos lá, Thiagão. O que a gente tem aqui hoje? Novidades e recados do Clube Corrida Perfeita. Fala aí para mim o que tem de novidade na app essa semana. Sai ou não sai essa app? Primeira coisa é o aplicativo, né? Acho que um ou dois resumos atrás a gente falou do problema que surgiu no calendário, que é uma parte importante da app, né? O calendário de treinos. A equipe deu um duro lá, resolveu o problema. Agora a gente está na fase de preparar a app na parte burocrática ali com as lojas, né? Apple Store, Play Store do Google. Essa semana, se eles não arrumaram nenhum problema para a gente, geralmente está tudo tranquilo. Às vezes a Apple dá um pouquinho mais de trabalho, como sempre. Essa semana a nova app, com muita novidade, completamente reestruturada, né? Pronta para receber grandes melhorias daqui para frente. Vai estar na mão da galera. E está show de bola, eu já vi. Pô, ficou sensacional. Facilitar para caramba. Enquanto a gente está falando aqui, para a galera ver. É, vai ficar sensacional para a galera treinar, até mais gastar menos tempo, né? Ali navegando, mais intuitivo. Vai ser bom. Beleza. E essa semana a gente encerra aí o nosso investimento. Não encerra não, Thiago? Acho que chegou lá, né? Isso. Para quem acompanhou os resumos anteriores, a gente falou da rodada de investimento aí, que qualquer pessoa pode participar, se tornar sócio do Corrida Perfeita. Está lá em captable.com.br, link vai estar disponível também. Está na fase final já, sobraram poucas cotas. Acho que essa semana a gente finaliza isso aí, resolve. Vamos partir para muitas melhorias e evoluções a partir desse investimento que a gente está recebendo aí de muita gente que confiou na gente. A gente agradece bastante. E quem quiser participar ou saber um pouco mais de como funciona, foi gravado um podcast com o CEO da CapTable. Como é que é o nome dele? É um dos fundadores. Na verdade, ele não é o CEO, não. O Guilherme Henrique, que gravou comigo, né? Mais do que explicar a rodada do Corrida Perfeita, foi interessante ele explicar como é que funciona esse investimento público em startups. Qualquer empresa pode, qualquer pessoa pode participar a partir dessas plataformas que são reguladas pela Comissão de Valores Imobiliários, a mesma comissão que regula a Bolsa de Valores. E esse podcast está lá na nossa plataforma de podcast, com todas as outras plataformas também, Spotify, etc. No próprio YouTube aqui, para quem está no YouTube. explicando em detalhes como é que funciona tudo isso. Foi bem legal, bem esclarecedor para a pessoa saber o que ela está fazendo, né? Quando está investindo em uma startup, em uma empresa de tecnologia, com cunho tecnológico. Bem legal, vale a pena ouvir. Até para conhecimento. Não só para o investimento no CP. É a SAF? É a SAF do Corrida Perfeita? Não, é do futebol. É a SAC, né? A sociedade anônima da corrida. Está na moda esse tema aí, vamos falar. A SAC. E aí a promoção e o cashback essa semana, a gente tem o nosso cashback de Corrida Perfeita, que está bombando, a galera está economizando dinheiro aí, ganhando, pegando promoções bastante interessantes, tanto de produtos voltados para a corrida ou para o esporte, quanto de produtos da sua semana, da sua vida. Serviços, né? É. E essa semana é uma semana que, pô, eu vou aproveitar muita coisa, porque é a semana do consumidor, né? Acredito que ela tem crescido, assim, em questão de promoção, ano a ano. Daqui a pouco, será que vira uma Black Friday? Será? Acho que não, né? Sabe, né? E tem muita promoção legal. Então, aproveitem lá. A Nike está com 55% de desconto, mais 8% de cashback. Até 55%. Tem coisa que é mais, tem coisa que é menos. Até 55%. O Thiago achou dois tênis aí para a galera viciada em tênis. Fala aí, Thiago, quais são os tênis que estão na promoção lá e aonde eles encontram? Da New Balance, tudo lá no aplicativo, né? O link vai estar aqui embaixo, para quem é nosso cliente e não está com acesso ainda, para saber como é que é acesso. É exclusivo para clientes, né? O cashback mais desconto. O cashback é para retornar para a assinatura, de volta para economizar na assinatura com corrida perfeita. O New Balance Nitro V4 está a partir de R$ 499, desconto bom aí, e mais 6% no cashback. E a Centauro colocou R$ 220 de desconto no Nimbus 23 da ASICS, famoso Nimbus, né? Tem R$ 220 de desconto, mais 8% de cashback. Negócio bom. É, o Nimbus é old school, só para quem corre há muito tempo. É. Beleza, lembrando que o cashback é só para quem é aluno, né? Quem é assinante do Corrida Perfeita, e se você não é assinante, clica lá no link aqui embaixo na descrição e vem fazer parte do clube. Você vai ganhar, além de ter esses descontos, vai melhorar a sua corrida aí com a gente. Bom demais. E os conteúdos que a gente soltou durante a semana, Tiagão? O que a gente tem de bom aí? Você quer falar? Fala aí. Rolou uma live, né? Na quinta, com o nosso jovem Andrei. Sim. Tiago Neves, Andrei Ascar, André Oscar, Oscar André. São os nomes que a galera chama. É. Enfim, a gente fez uma aula muito massa aí sobre postura na corrida ao vivo, em cima da esteira, né? Foi quinta-feira, tá no YouTube, também tá no Insta, né? Tá no Insta e no YouTube. Tá, bom demais. Então assiste para quem não é cliente ainda e quiser saber mais como a gente orienta a parte postural lá na plataforma. Essa aula aí liberou gratuitamente alguma dessas orientações. E teve uma dica aí também no Insta, né? Falando sobre técnica para iniciante, né? Iniciante precisa de técnica de corrida, é importante. Na verdade... Tá mental. Tá onde? Tá no Instagram mesmo, né? Não, esse tá no nosso blog. Tá no blog? Ah, isso é de novo. Isso. É novidade, isso? É novidade, novidade. É, bom demais. É, já tinha feito, eu acho, antes sobre isso, acho que algumas falas do Andrei em alguns conteúdos, mas é justamente falando sobre a importância do iniciante ter essa preocupação com a forma como corre, a postura, né? Então entra lá e o link vai estar aqui, tudo aparecendo aqui. Na descrição, enfim. Acesse lá o nosso blog, corredaperfeita.com.br. Bem importante para quem está começando ou para quem quer redescobrir a corrida de uma forma mais saudável e eficaz, né? Isso. Isso. E no Instagram a gente saiu um videozinho, na verdade é um carrossel, sobre o mito do tênis macio, né? Que ele só complementa. Vale a pena conferir os dois. Tem muitos mitos, né? Sobre o tênis, o quanto que ele te ajuda ou não. Então é legal que você está... Vale uma live só para isso. É. E no mundo da corrida, o que aconteceu esse fim de semana, Thiagão? Conta aí. Foi, primo, contando o que nós fizemos, né? Fomos convidados aí para a prova da Live Run com a XP, que é a edição de Brasília, né? Eles estão fazendo em vários locais. Nós participamos ontem, né? Fomos lá o 10k da fofoca ontem, né, Farofa? Uhum. 10k lá, pacezinho de boa, falando de quem não estava lá. Enfim, uma resenha boa durante a corrida, num pace leve. Participei com os meninos lá na prova, Farofa, Lili, nossos amigos, Eggson, foi legal para caramba. E para mim foi uma experiência muito legal da prova, ver que realmente eles investiram em fazer uma prova com baita estrutura, né? A própria prova mesmo, muito disponível água, né? Aquele esquema da água na latinha, que é algo interessante para os catadores depois pegarem, reciclarem, achei bem legal. Água na latinha, latinha similar à latinha de refri, cerveja, né? Estrutura de prova também, muito legal, muito animada, assim, realmente uma prova que quem está com a oportunidade de participar dela em outra cidade aí, eu achei bem legal. É, a arena estava sensacional, tinha tanta coisa lá que nem consegui ver tudo, assim, tinha muita coisa lá. Só vi a cerveja. Fiz os 21 e o 32, né? E a gente ficou lá passeando nos 10K. Foi bom. Foi bom. Teve corrida Kids no sábado, né? Fiquei sabendo depois. Teve. Corrida Kids. Legal. E teve 5, 10 e 21, então a prova aí bem acessível para todo mundo. E muita aula também, né? Teve aula de funcional, teve um monte de coisa. Foi um evento, né? Foi um fim de semana. Teve aula de TikTok lá. Bacana. Foi bem legal. E aí teve também... O que você fala foi a dancinha, né? É, tive uma aula na Aerobahí. Eu não sei o nome desse negócio, mas... Mas os resultados eles não soltaram, né? Ainda não soltaram. Eles tiveram um problema com... Resultado? Com o resultado foi o seguinte. Eles mandaram uma mensagem para a gente explicando. Eles começaram a distribuir o kit na quarta, mas quarta, quinta e sexta bombou de inscrição. E aí deu uma confusão nessa parte de número e tal. Então eles estão averiguando lá para soltar. Então a gente não tem o resultado... Mas eu vi ele chegando, mas não me recordo, rapaz. E acho que a Valéria Mello lá, que trabalha no Tênis Certo, já tem até coisa com a gente gravada. Ela ganhou, não entendi. Consegui falar com ela lá ontem. Não saiu o resultado oficial. Se foram eles, parabéns, né? Parabéns para quem ganhou, né? E para todo mundo que participou e para a organização, foi muito legal. Foi muito legal. A gente encontrou muito aluno lá, né? Foi muito legal isso. A gente achou que nem ia ter tantos, mas muita gente... Tem até os nomes aí de alguns que a gente conseguiu acabar vendo nas marcações das redes sociais, né? Tá com elas aí? Tem aqui, ó. A gente não sabe se esses aqui... Tem muita gente que marcou a gente, que estava com a gente lá. E... Vamos lá. É o Fábio Barros, a Paula Máximo, a Manuela Matos, a Márcia Camargo e o Antônio Friço. Mas teve mais gente lá que falou com a gente lá. Que passou com a gente lá. Que passou, conversou. Rolou muita resenha com essa prova. É. Eu lembro da história do Clê Demar, que operou não sei quantas vezes lá. Contou lá muita história para a gente. Foi, foi. Só gente boa. E teve mais prova, né? Teve uma prova de corrida de montanha, que você botou aí. Como é o nome dessa prova? A famosa Indomit, né? O circuito Indomit aí, que é bem famoso. Acho que essa versão da Pedra do Baú, que foi no final de semana, teve até 80k. Eles fazem de provas curtas a ultramaratonas. Teve de 5 até 80, se não me engano. Lá em São Bento, Sápio Caí, em São Paulo. É um circuito bem famoso aí, essa prova foi no final de semana. Mas eu não consegui captar os resultados também, não. Beleza. Mas vamos lá. Então vamos dar aqui aquela sessão do Medal Monday, que a gente faz aqui nas nossas redes. Vamos dar os créditos aqui para os nossos alunos que correram. Então, o Gustavo e a Pri Costa correram a corrida Super 17. E mandaram fotinho com a gente, com a medalha. Editor, coloca a fotinho dele aí. A Geraldinha Rodrigues foi a terceira na corrida do Concep, de Ipaba, 5km. Deu pódio em primeiro lugar. Aí não sei se foi geral ou categoria, mas está a fotinho dela aí também. Está no pódio. Que importa é o pódio. E o Leonardo, que não correu nenhuma prova, não deveria entrar no Medal Monday, hein. Mas vamos dar crédito aqui para ele, porque ele mandou essa foto para a gente, que com três meses treinando com o CP, bateu seu recorde nos 5km. Então, parabéns, Leonardo. É isso aí. Fotinho do Leonardo também aí para você. Beleza? Teve uma notícia bizarra essa semana aí. Ah, não. Isso aí... Você falou para falar com a gente? Quase morrer. Eu estava lá sexta-feira trabalhando, assistindo um triatlon Clash, Clash Circuito, não sei o nome direito, lá em Miami, que era uma prova só de profissionais e dentro de um autódromo. Era um circuito fechado. E aí a nossa Pamela Oliveira, atleta já foi para a Olimpíada e tudo, ela estava em segundo lugar e a gente sabe, né, cara, que esses atletas vão para essas provas pela premiação. E nessa prova tinha premiação de tudo. Natação mais rápida, transição mais rápida, tudo leva dinheiro para eles. E aí lá vem ela em segundo lugar. Cara, ela teria que entrar à esquerda nos boxes onde era chegada para completar a corrida. Eram, se não me engano, 10 voltas a corrida no circuito. E ela simplesmente abriu mais uma volta, como se fosse fazer a décima primeira volta. E ela saiu como se nada tivesse acontecido. E eu na transmissão estava gritando lá de casa, assim, não, porque a terceira colocada estava chegando nela. Aí ela se atentou, voltou correndo na contramão, pulou uma grade e fez um sprint final com a terceira colocada e ganhou. conseguiu a premiação lá, que eu acho que era um bom dinheiro, acho que era 10 mil dólares, eu acho, se não me engano, com o dólar do jeito que está. E, pô, a gente sabe que o atleta brasileiro não tem essa... vive muito de premiação, mas se alguém encontrar esse vídeo... Tem imagem disso aí? Tem imagem, eu vou selecionar aqui, mandar para o editor, que... Meu Deus, é desesperador, sim. Até apareceu já de centro aí, para quem está vendo grau. É interessante porque acontece no dia a dia com a galera, né? Eu vejo acontecendo nas corridas, a pessoa está tão empolgada ali com a chegada, né? Falamos nós amadores, né? Está tão empolgada com a chegada e, às vezes, vê alguma coisa que parece o pórtico, ela para ali, já achando que chegou, ou vê um... Às vezes, também é falha da organização, né? É, sinalização, né? Mal sinalizado ali um cone, enfim, é um momento que, assim, eu gosto de ter atenção sempre na chegada. Deixar a empolgação um pouquinho de lado, porque, às vezes, você está feliz ali, porque vai estar batendo um recorde pessoal, né? Se for uma provinha pequena, você está disputando um pódiozinho, se vacinar, você perde. Cara, tem até um meme. Tem até um meme, eu vou botar para o editor, vai botar agora aí, da largada de uma prova, que, se não me engano, foi em Abu Dhabi. Há uns 21K lá, que a galera, na largada, já se perdeu. Foi metade da prova para o lado direito, metade para o lado esquerdo. Você viu esse meme? Não, nunca vi. Vou botar aí na tela. Vocês vão chorar de rir. Mas acontece, eu sei que foi, pelo menos, a Pamela ganhou o dinheirinho dela lá e vai continuar representando o Brasil. Deu certo. Um abraço para a Pamela aí. E vamos falar da nossa Canelite, né? Que foi o assunto que a gente abriu o programa aqui. Você quer ler aí o depoimento da Ilman, que aconteceu com ela? Vamos lá. A Ilman mandou esse depoimento muito legal para a gente, Ilman Ferreira. Bom dia, Viviane. Viviane é a nossa treinadora que atendeu ela no dia. Muito feliz com o resultado do trabalho de vocês. Estou voltando de uma lesão crônica, Canelite, depois de 45 dias sem correr. Hoje fiz o segundo treino com a planilha passada por vocês. Estou fazendo os treinos de fortalecimento e os educativos antes de correr. Hoje concluí o treino sem dúvida. Não deu para marcar com muita precisão, porque eu não treino com relógio, só com aplicativo celular. Mas fiz como estava na planilha e deu tudo certo. Muito obrigado. Cara, o legal desse depoimento aqui é que mostra que quem aplica o que está lá colocado na metodologia do Corte Perfeito, se não tiver caso, uma situação muito peculiar, muito particular, que são exceções, raras exceções, vai ter resultado. Canelite mesmo, como quem já viu os conteúdos que o Andrei apresenta para a gente, a lives, etc. Tem muito, na maioria das vezes, relação com a forma como se corre, com a técnica, postura. E aí ela não ficou só nessa teoria, né? Foi praticar. Falou aí que fez os treinos de fortalecimento específicos para melhorar a postura, melhorar a técnica. Fez os educativos. E o meu estado está aí. Não teve mais Canelite. Era um problema que ela tinha há muito tempo, provavelmente. Deve ter sido bravo para ficar sem correr, né? Não foi. Foi moleza. Então é isso. Fica esse recado para quem, tanto para quem é nosso cliente que está relaxando aí com a parte de exercícios, como para quem não é, entrar e aplicar aqui. Se não tiver algo muito particular, que é a raridade, não sei o que vai acreditar. Seja para Canelite ou para outros problemas, né? Mesmo no meu começo, com o Andrei, era problema no joelho. Nunca mais. Muito bem. Beleza. É isso aí. Eu faço, tá? Eu faço fortalecimento e educativo. Eu sou bonitinho nisso. Tá fazendo. Muito bem, muito bem. Quem não é nosso cliente ainda, para quem não sabe, corridaperfeita.com.br Clube. Entra lá, veja nossas formas de atendimento. Todas elas contam com essa parte completa de assessoramento, treinamento de exercícios de fortalecimento específico, educativos e tudo que a gente precisa para correr com a saúde, que é o mais importante. E sem... Correr com a saúde e correr atrás das metas. E é super simples, gente. Coisa simples. Não é negócio assim, ah, preciso ficar duas horas treinando. No início de 15, 20 minutinhos, você já começa a fazer alguns treinos nossos de exercício e tem excelentes resultados. Beleza. Acabou, acabou. Por hoje é só. Por hoje. Fechou. Fechou. Quem sabe aí, manda para a gente, né? Sempre lembrar. Manda resultado. Não esquece de... E aí, o Fim, manda o depoimento do que você teve de resultado, que a gente está pronto para atender. Não esquece de dar o like e vem treinar com a gente. Link aqui abaixo. Vem treinar uma corrida perfeita. Vamos melhorar essa corrida aí. Valeu? Valeu, gente. Boa semana para todos nós. Falou, Thiagão. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.